As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades. Tudo aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, em trecho da BR-116, próximo da cidade de Santa Rita de Minas. Elisiane de Freitas Ribeiro, de 32 anos, conduzia a motocicleta Honda Bis e morreu na hora com o impacto da batida. A colisão envolveu a moto e um Ford Fiesta, com placas de Inhapim. O automóvel era conduzido pelo Sr. Genésio Eusébio Batista, de 78 anos, que estava em estado de choque e foi levado para atendimento médico em Caratinga. Nós estávamos na base, aí nós fomos acionados por um rapaz que passou pelo local e viu o acidente. Chegou na base, informou a gente, prontamente a gente se deslocou para aqui. Chegando aqui, já nos deparamos com a vítima sem sinais vitais. O pai da vítima fatal ficou sabendo da notícia e rapidamente foi para o local. Abalado com a situação, ele disse que Elisiane deixou três filhos, um de 12, outro de 10 e o terceiro de apenas 6 anos. Eu estava em casa deitado, trabalho à noite, entendeu? Eu pego 6 horas da noite de serviço, eu chego essa notícia, é só Deus comportar a gente, entendeu? Quem perde, me perdeu, sabe o que fazer. Perdi meu pai esse ano passado, agora eu vou perco ela, coitado. Ela tem três filhos para cuidar, entendeu? A gente não sabe nem o que a gente pode fazer, entendeu? Me permite, é só Deus que pode agir na vida da gente, comportar a gente. Ela estava indo, Sr. Sérgio? Estava indo para a casa dela, entendeu? Estava indo para a casa dela. Até eu na rua comprar um sangue, daí eu ia para a casa dela. É uma próxima, quase chegando aqui na entrada e vai para a casa dela. Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal de Caratinga, o IML. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o controle do trânsito e registro da ocorrência.